Estamos aqui no lançamento de mais um empreendimento da incorporadora TAA, Varandas do Jardim, que tem uma localização privilegiada em frente ao Jardim Botânico, ou seja, uma vista maravilhosa, não é Cris? É isso aí, gente, vocês têm que vir conhecer, vale a pena, vista única, empreendimento único. A gente tem aqui três quartos com uma suíte, a gente tem duas ou três vagas na garagem, 123 ou 133 metros quadrados e área de lazer completa. O que tem nessa área de lazer? Tem tudo, a gente tem aqui salão de festas, fitness, espaço gourmet, salão de jogos, espaço para as crianças, enfim, infraestrutura completa. E muito mais, né? Muito mais, muito mais. E claro, com padrão TAA de qualidade, né? Fica aqui o convite então para a pessoa conhecer o plantão de vendas. Sucesso de vendas, vale a pena já dizer, a gente está com três dias de lançamento e a gente tem mais de 20 unidades comercializadas, ou seja, corre, aproveita o feriado 7 de setembro, se for ficar em Curitiba, vem aqui conhecer que vale a pena. Olha, o plantão de vendas fica aqui na Presidente Afonso Camargo, número 2403, anota o telefone 3030515, e você também pode acessar o site varandasdojardim.com.br. Aproveita, vem logo.